Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, e galera, bem-vindos a mais um episódio de Academia School Simulator aqui no canal do Waka, mas com certeza vocês comigo. E galera, vamos continuar nessa maravilhosa escola aqui, mas antes de mais nada, eu já quero pedir pra você que já conhece o canal aqui, já conhece o meu trabalho, desce aqui, deixa aquele like, pra você saber que o conteúdo aqui vai ser de qualidade, conteúdo, vai ser de qualidade, tá bom? Então desce aí, deixa aquele like, e galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, que tem muita coisa legal acontecendo aqui no canal, muito conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha, e assim, ferrou, em outras palavras, ferrou. O meu misclick, né, ele pode nos custar um ano aqui, o que é bem ruim, o que é assim, terrível, na verdade. Aqui nos afazeres, eu confesso que eu não me lembro o que eu tava fazendo, era a contabilidade que já tá acontecendo aqui, então isso tá ok, perfeito. E galera, eu me lembro que a gente tinha parado nessa parte que eu tinha que rebalancear na nossa sala, tá? O que que acontece? O quarto ano, por exemplo, deixa eu até ver onde tá o quarto ano, o quarto ano tá aqui, né, sala de quarto ano, ok. Tem uma, duas, três, quatro, cinco carteiras vazias, tá vendo? Então eu posso vir aqui nos relatórios aqui, galera, no quarto ano, clicar aqui e colocar todo mundo lá, tá vendo? Então vai pra mais... Ele tava assim, né? A gente vai com 20 alunos, tá bom. Então distribui aí, pum, coloca... Por quê? Galera, tem alguém me zoando ali, aqui. Desbloqueei, distribuíram estudantes ao precisar de distribuir... What the fuck? Eu tenho que desbloquear o negócio de distribuir o negócio? Tá zoando, pô. Deixa eu achar ele aqui. Galera, o pior que o negócio tá lá na frente, ó. E antes dele veio um de 8 mil. Então assim, né, eu não tenho o que fazer. Deixar as coisas acontecendo aqui e vamos tentar criar uma outra sala mesmo, porque é iris, vou iris. Vamos até passar aqui rapidinho, porque realmente eu preciso que a galera termine de fazer o que... Eu sei que os caras... Adoraria... Oh, não! Não! Ops! Mesa do professor. Cadê? Mesa do professor. Quero ele. Assim. Thank you very much. Alguém faça a mesa do professor ali, pelo amor de Deus. Ah, tem um estudante rude. Oh, no. Galera, a coisa tá bem ruim, desordem. Tem um fumante. Pois ele aí, você também. Não vai, você vai. Ok. Peguei o valentão aqui. Vamos levar ele pra detenção, já que a gente... Opa! Vocês viram? Acho que ele tava fazendo carinho no gato, foi isso? Tá rolando. Então tá no interior, né? Oh, oh, Deus. Tá bom. Eu desbloquei o subsídio de venda de bolo. Tá. Já já a gente vai fazer isso. Porque agora eu tenho um escritório de contabilidade, né? Eu ganhei uma grana aqui. Só que essa grana ainda não é o suficiente pra gente fazer... Pera, será que... Vamos voltar aqui na pesquisa, galera. A pesquisa que eu quero fazer é um saguão de atividades. Hum, na real dá sim. Olha só. Exatamente o de bolo... Deixa eu até achar ele aqui. Aqui, galera. Venda de bônus. Eu preciso de um saguão de atividades de venda de bônus agendado. Tá vendo? Então, vamos aplicar aqui. Pum, tá? Porque ele é exatamente esse aqui, ó. Saguão de atividades. Então, isso aqui já pagou por isso aqui. A gente já tá menos triste em relação a isso, né? Bom, eu posso aproveitar uma área comum ou alguma outra área pra fazer isso. Tem uma coisa extremamente ruim aqui acontecendo, né? Vocês repararam isso aqui ou não? Isso aqui é bem ruim, galera. Tipo assim, extremamente ruim. Eu quero construir. Eu quero... Isso aqui é piso de concreto, né, galera? Se não me engano, é concreto isso aqui. Faz concreto aqui, por favor. Não dá pra deixar aquilo ali sem. Se não, nós vamos juntar... A galera vai começar a adoecer. Essa é a verdade. Máquina de vendas quebrou ou não? Conserta aí, por favor. Ok. Como é que tá aqui? Essa sala aqui ainda não está pronta porque eles estão montando ali a cantina. E tudo bem, a gente precisa da cantina também. É bem ruim o fato dela não estar montada. Ok. Montada agora. Agora esse cara não consegue sair dali. Na verdade, ele consegue. Ele consegue dar a volta por aqui, né? Tranquilo. Dá a volta. Nossa cantina está pronta, certo? Eu acho que está certo. Vou colocar aqui. Ok. Vamos aumentar essa área pra cá. Ok. Ficou maravilhindo, hein? Eu consigo mover isso aqui? Pior que não, hein? Tá bom. Vamos aqui nos projetos. Deixa eu apagar isso aqui. Por enquanto. Apago isso aqui e eu consigo. Galera, eu vou ter que construir outro, então. Balcão de comida, tá bom. Vamos lá. Objetos. Aliás, não vamos não, galera. Vamos deixar as outras, as demais coisas aqui acontecerem. E daí a gente constrói. Primeiramente. Tá. Vamos deixar a pesquisa acontecer e depois a gente vai acertar o salão de atividade, tá? Sem isso a coisa tá... Oh, 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 oh. Pera. A motivação aqui tá baixa. Todo mundo reclamou de alguma coisa, eu tenho quase certeza. Mas a sala de segundo ano aqui tá pronta. Essa sala aqui tá pronta. Falta as demais salinhas aqui, por favor. Essa aqui acabou de ficar pronta, né? E agora eu preciso dessa sala aqui também. Perfeito. Certo? Espero eu. Vamos lá, guys. Ok. Legal. O que que acontece? Vamos lá agora, galera. Relatórios. Vamos aqui nas salas de aulas. Tem vários alunos não atribuídos. Tem alguns desistentes aqui. Oh, não. Existentes, galera. Vamos abrir essa sala aqui. Atribui. Ai. Ah, vocês não... Realmente não vai, galera. O que foi, né? Ah, de alguma forma foi. Sinceramente não entendo. Ah, deixa eu colocar os três aqui. Foi também. Ok. Vamos colocar aqui. Ah, vamos colocar aqui. Perfeito. Foi. Legal. Então agora todo mundo tem local pra estudar, né? Então, ok. Ah, a situação caótica foi controlada. Tanto tá se declamando. Vamos ver isso aqui de pertinho. Ih, rolou, hein? Rolou ali. Tá bom. Ah, o que que acontece? A gente tá fazendo essa goma de atividades, galera. Eu tenho que pensar aqui onde a gente vai colocar ele. Me dá um segundo aqui. Tá, galera. Eu não vou conseguir exatamente pensar no melhor lugar pra eles agora. Basicamente porque eu não consigo saber se ele tem que ser numa área fechada, numa área livre ou coisa desse tipo. Tá bom. Ah, isso aqui. Tá. Vamos organizar isso aqui rapidinho. Cantina. Ah, na verdade eu quero mesa. What? Não, não é construir, galera. Meu Deus do céu. Ah, vamos aqui na cantina. Perfeito. Agora deixa eu colocar um balcão de comida aqui em cima. Aqui, né? Consegui se rotacionar. Tá? Ok. Poderia ser aqui? Poderia ser aqui. Resposta é poderia, mas eu acho que em cima é melhor. Tá. Vamos colocar um desse aqui. Vamos colocar aqui mesa. Eu realmente preciso tirar isso aqui. Vende. Vende. Preciso que alguém tire isso aqui, por favor. Toma, guys. Toma, guys. Ok. O outro também. Ok. Perfeito. Construir. Aliás, não. Objetos. E vamos aqui agora nas mesas da cantina. Eu quero uma mesa. Vou colocar elas juntas aqui, galera. Não tem por que eu não colocar elas juntas, tá? Agora vamos colocar o banquinho aqui, ó. Um. 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 Perfeito. Ainda cabe mais uma mesinha aqui? Não, não cabe. Pena. Teria que ser um tile pra cima. Colar assim. Também não cabe. Também teria que ser um tile pra cima. Mas tá bom. Então esse lugar aqui ficou inútil. Tranquilo, né? Pelo menos a gente aumentou aqui bastante a capacidade das nossas mesas. E isso aqui eu preciso de uma lata de lixo. Essas mesas não. Da nossa cantina. Perdão. Deixa eu colocar uma aqui. Aqui. E agora? E... Aqui? Será? Tá bom. Acho que tá... Aqui tá virado. Engano meu, tá virado. Tá não, né? Tá correto, eu acho. Deixa eu vir aqui pra mais uma... Aliás, objetos. Vamos com mais um balcão de comida aqui? Mais um bebedor? Não. Balcão de comida mesmo. Bom. Ok. Legal. Dois balcões de comida aqui, que dá pra vender esse. Perfeito. Vende esse aqui. O Aka não estivesse com o balcão de pratos, né? Ah... Tá bom. Ah... Balcão de pratos. Porque o Aka esqueceu completamente. Balcão de pratos aí. Perfeito. Vendeu. Tranquilo. Ah... Aqui na frente ainda dá mais um... Vou até de novo aqui, galera. Cantina. Mesa. Vira. Ok, né? Certo? E aqui embaixo também daria... Pra gente vender isso aqui. O C de cá. O C de cá. Ok. Aqui não deu, hein? Perfeito. Passou o dia? O que que rolou? Tá bom. Segundo dia. A gente resolveu todos os problemas no primeiro dia. Ah... Tem professor faltando? What? Deixa eu olhar. Oh, no. Artes. Artes, ciências. Nossa. Aqui tá muito... Uou, 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 uou. Pera aí. O que que rolou, hein? Artes e ciências. A gente precisa de professor. E esse aqui tá muito rigoroso. Tá. Ah, deixa eu organizar isso aqui rapidinho, galera. Me deem um segundo. Ok, galera. O primeiro que a gente vai contratar vai ser a Alice Macedo aqui. Ela não tem nenhuma trend, mas ela já tem 29 pontos de artes. Senão a gente tá autorizando de um professor de artes. Então, let's go. Contratado com sucesso. E também tem a parte de ciências, né? Ciências, se eu não me engano, era você? Ah... Você tem 25, eu acho um pouquinho melhor. Um segundo, galera. Aqui. José Teixeira, tá? O José Teixeira vai ser o nosso segundo professor de ciência. Oh, no! Não tem o grana. Oh, no! Oh, no! Tá bom. Vamos dar uma segurada aqui, né, galera? Não tem, não tem. Ah... Talvez eu devesse cancelar esses bancos. Ah... E tentar... Ah... Conseguir levantar a grana. Certo? Ou não? Talvez dê. I don't know. Vamos olhar aqui no quadro de funcionário. Quantos zeladores eu tenho nesse momento, hein, galera? Tá faltando, hein? Lugar aqui tá bem sujo. Nossa, tá muito sujo. A gente vai precisar contratar alguns zeladores, galera. Quanto que é pra contratar um zelador? Uou! 1.800 milhões de reais. Aí não dá. Aí ficou ruim. Tá bom. Mas eu tenho um contador, né? O que significa que eu tenho um fluxo de caixa. E o que significa que eu posso pegar empréstimos. Certo? Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Ah, galera. Acabei de descobrir. Ah, eu não preciso pegar empréstimos. Por quê? Porque basta eu fazer o seguinte. Olha só. Ah, cadê o negócio que a gente liberou aqui? Passo comum. Não, não é espaço comum. Cadê? Ok. Saguão de atividades. Colocando o mouse nele aqui. Aliás, vamos criar ele aqui, ó. Aqui o nosso saguão de atividades. Vai ser até aqui. Pronto. O que ele precisa? Ele precisa de um alto-falante de seis meses. E ele precisa ser no interior. Será que isso aqui conta no interior, hein? Ah, conta. Bom, aqui tá falando que não conta, né? Vamos ver. É, de fato não conta pra isso aqui, né? E... Tá. Ah... Em teoria é fácil arrumar isso aqui. É só a gente colocar uma porta dupla aqui, ó. Colocar uma porta dupla aqui, que daí isso aqui vai contar como interior. Certo? Certo? Deveria, pelo menos. Coloca a porta dupla ali, por favor. Sordeiros não atribuídos. Vamos atribuir eles, então. Atribuídos com sucesso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Perfeito. Agora a conta é como interior. Não. Deixa eu dar uma aí. É Rachel. Tá bom. Deixa eu fazer esse saguão de atividades aqui rapidinho, galera. Um segundinho. E aí, galera. Realmente eu não tô conseguindo achar aqui. A gente vai ter que pegar um empréstimo. Vamos pegar esse empréstimo aqui, tá? E daí vamos construir a área que vai ser o nosso saguão. Porque eu sinceramente não tô conseguindo fazer melhor do que isso. Isso aqui não adianta muito, mas ok. Deixa aí a portinha. Pelo menos ficou bonitinho. Vamos colocar aqui a paredinha de pedra. Colocou. 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 E colocou. Tranquilo, né? Vamos aqui com um ladrilho de tijolo até aqui em cima. Perfeito. E ali dentro, galera. Colher um piso aqui que vai ficar um pouquinho diferente, mas que seja bonitinho também. Colocar um piso de pedra aqui, talvez. É, acho que um piso... Não? Por quê? Pera aí. Acabei de solicitar um empréstimo. What the fuck? Ah, tudo bem. Não peguei. Pronto. Agora pegou. Ah, vamos lá. Construir aqui, ok? Tá bom? Com de pedra, meu. Com o diagonal. O diagonal é mais legal, mas não com de pedra, vai. Com de pedra aqui inicialmente. Vamos colocar uma porta aqui, certo? Portinha colocada. Perfeito. Nesse lugar aqui vai ser uma área. Sagão de atividades. Colocamos. Tranquilo. Vamos aqui nos objetos agora, galera. Ah, primeiro a gente nós vamos precisar de mesa. Mesinha, ok? A virada. Eu gosto mais da ideia dela virada. Porque assim ela não vai dar. Tá bom. Preciso de seis mesas. Holy cow. Doando, pô. Pera aí. Estão aqui no projeto novo. Vamos apagar isso aqui. Perfeito. Apagamos. E vamos aqui construir da forma correta, então. Vai ter que ampliar isso aqui. Tirar, inclusive, essas mesas aqui. É muita mesa. Deus do céu. Ah, parede. Aqui a gente tá tomando espaço da cantina, né? Não tinha reparado isso. Pera aí, galera. Um segundo. Deixa eu ajustar isso aqui num lugarzinho melhor. Talvez a gente faça ele. Ok, galera. Nossa gota construída aqui com sucesso. Mas a gente teve que pegar o empréstimo. Então, vamos lá pelo que importava, né? Nós queremos contratar o nosso professor de ciências. Deixa eu achar ele aqui de novo. E eu sou o José Teixeira. Vamos contratar ele aqui. Bom, pronto. Ok. E agora, galera. Deixa eu vir aqui no cronograma. Vamos ver se tem alguém que está sem professor. Porque seria bem ruim. Línguas. Nós estamos sem professor, basicamente. História também e educação física. Tá bom. Então, precisamos de professor de línguas. Em particular, tem um que está estudando, né? Um de línguas. Vamos achar um de línguas aqui. Esse aqui é muito bom. Ele é nível 2. Seria muito caro mensalmente. Não dá pra bancar ele. Vamos achar outro aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Nós ficamos sem um professor de línguas, tá? O que é ruim, na verdade. Porque olhando aqui no cronograma, o segundo ano... Cadê? Qual turma que estava no terceiro ano? Uma turminha aqui. Aqui. Pronto. O quarto ano ele está sem professor de línguas, tá vendo? O que é, tipo, terrível. Mas acho que dá pra remanejar isso aqui. Deixa eu tentar remanejar pra um professor só dar conta. É, galera. Infelizmente, não dá pra remanejar aqui. A gente vai ter que esperar um pouquinho pra conseguir contratar um dos professores de literatura, tá? Assim que essa sala aqui ficar pronta, a gente vai ganhar uma graninha. E com a grana pronta, a gente vai conseguir fazer o que é necessário. O cara, o gazeteiro foi pego, os fundos estão... Oh God, nosso fluxo de caixa não está dos melhores. A coisa acabou de ficar bem feia, galera. Mas tudo bem, né? Investiu bastante ali. Ok? O saguão deveria ficar completo. Completou. Cadê os afazeres? Eu preciso o quê? Venda de bolo agendado. Tá bom. Então vamos agendar aqui. Atividade selecionada. Vamos agendar aqui uma atividade de bolo. A gente vai gastar 100. Agendamos aí, né? Vamos agendar pro próximo dia aqui também. Gastamos uma grana. Vamos lá contratar... Mas tudo bem. Nós precisamos, né? Vamos com o professor de línguas aqui. Esse aqui, ele tem 30 pra línguas, tá vendo? Vamos contratar ele. Pum. Que basicamente acabou com a nossa... Contratei. Certo. Contratei. Ufa. Então beleza, né, galera? Só que... O que eu quero fazer? Eu vou demitir um dos nossos trabalhadores aqui. Por quê, galera? Simplesmente porque senão nós vamos ficar negativos, tá? E eu não quero me manter negativo aqui. Seria bem ruim. Vamos contratar você também. Quer dizer, demitir você também. E vamos demitir mais um aqui. Pronto. Assim, nós vamos ficar positivos de verdade, né? Então, ok. A gente tá ganhando uma graninha ali. Tá tudo tranquilo. E agora, vamos escolher o nosso próximo passo aqui. Deixa eu ver se dá pra ganhar uma grana aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Um dos que eu vi aqui que vale muito a pena pegar é esse gerenciamento de projetos, tá vendo? Porque eu vou ganhar 3 mil adiantado e 3 mil de bônus de conclusão. Em particular, eu tenho que pesquisar isso aqui. Prioridade de trabalhadores que é mil. E isso aqui que é quatro mil. Ou seja, a gente vai ganhar uma grana aqui, né? Então, vamos pegar. Vamos pegar aquela missão lá. Acho que ela é a melhor missão aqui pra gente. Então, vamos aqui. Vamos com prioridade. Basicamente, a gente vai ter que pesquisar por um tempo, né? Primeiramente, prioridade. Depois, a gente pega o outro, né? Oh, God. Isso aqui tá... Oh, God. Alguém conserta isso aqui, por favor. Pelo amor de Deus. A gente tá sem comida. E cadê a galera aqui pra limpar os negócios? Cara, cadê meus zeladones? Sem zoeira. Cadê os zeladones? Tem um zelador aqui. Tem um zelador... Cadê minhas rotas de zeladones? Ah, em teoria... Em teoria... Será que eu consigo, ó... Mexer nessa rota aqui? Tenta editar essa rota aqui, galera. Porque ela não tá legal aqui. Quero editar essa rota aqui. Editar... Edite um caminho da rota que eu vou puxar qualquer ponto, ok? Quero puxar pra cá. Certo? Beleza. Certo? Bom, em teoria... O cara deveria limpar aqui também, né? Ah... Tá bom. Já entendi qual o problema, galera. O problema é que nós expandimos pra cá... E expandimos pra cá... E nós não temos zeladores nessa região, tá vendo? Essa rota aqui... Ela vai ter que ser um pouquinho mais extensa. Assim. Pior que não dá pra ser tão extensa. Ó o God. Bom... Se não dá, não dá. A gente segura aqui um pouquinho dessa forma, né? Tem latas de lixo nessa região. Coloquei algumas latas de lixo aqui. Faltou aqui, né, galera? Faltou latas de lixo aqui. Vamos colocar algumas. Eu quero objetos mesmo. Lata de lixo. Eu quero exatamente algumas aqui e outra aqui embaixo. Pra mim já é o suficiente. Mas o que não dá pra deixar é isso aqui dessa forma. Aqui, por acaso, é um chão vazio? Aparente, né? Aparentemente... Aparenta. Deixa eu colocar aqui piso. Cadê o concreto? Cadê o concreto? É porque é ladrilho. Por isso que eu não ia achar. Ok. Pesquisa atual já foi. Agora vamos com ferramentas potenciais. Uai! Custa 4 mil. Eu não tenho 4 mil. Como que eu dei conta de não ter? O que eu fiz? Construí uma lata de lixo? E daí acabou minha grana? Sério? A coisa tá feia, galera. A coisa realmente tá feia. Eu acho que eu vou... Não, não dá pra ficar demitindo esse cara. Senão depois a gente vai ficar construindo pra sempre, né? As coisas... Opa! Mais um estudante se declamando. Ih, não rolou. Deu ruim, galera. Não deu ruim, hein? Deu ruim. Tá bom. Aparentemente a galera tá conseguindo comer tranquilo, né? Não tá tendo problema. Vamos olhar no cronograma aqui também. Aparentemente todo mundo tá tendo aula, né? E nossas notas de matemática provavelmente vão ser boas notas, né? O que é maravilhindo. Adoraria pagar esse empréstimo aqui. Eventualmente a gente faz. Talvez. Quem sabe. Eventualmente eu vou conseguir pegar outro, será? Ah, eu posso repagar um pedacinho só. Entendi. Infelizmente a gente não consegue terminar o gerenciar projeto porque falta 4 mil aqui pra pesquisar o que falta, né galera? Então, quer saber? Vamos passar pro próximo dia. Eu vou fazer um pequeno corte aqui. Deixa avançar mais um pouquinho no tempo e eu já volto com vocês, tá? Galera, olha que da hora o pessoal aqui fazendo os bolos, ó. Achei muito legal. Evento aleatório, vamos aceitar. O que que tá rolando? O empresário local patrocinou uma excursão para os seus estudantes. Para onde vai levá-los? Visita um laboratório médico, vai dar 5 a mais em ciências pra todos os estudantes. 60% de chance, né? Visita o planetário. 60% de chance de matemática ou línguas pra todos os estudantes. Hum... Ciências ou línguas, galera? Vamos com ciências. Cara, visitar um laboratório seria... Cara, o planetário também seria da hora, né? Na real, os três são legais. 60% de chance. Let's go! Torçam aí comigo. Nunca deu ruim. Vamos lá. E aí? Uh! Nada aconteceu. Yes! Ok. Eu voltei com vocês aqui, primeiramente, pra falar sobre os bolos aqui. Eu achei bem da hora o esquema aqui acontecendo, ó. O cara tá passando tempo aqui, a galera fazendo os bolinhos, né? Isso aqui acaba girando uma renda aqui diária pra gente. E além disso, a gente tá esperando uma graninha aqui, ó. Tá quase lá, galera. Tá vendo? Eu tô com vontade, quer saber? Vamos vender isso aqui, ó. Uh! Ainda não deu. Vamos vender a outra lata de lixo também. Essa aqui eu não preciso, eu acho. Só aquela lá de baixo, certo? Ok. Isso aqui já deu a grana e agora vamos colocar a nossa pesquisa aqui, ó. Ferramentas potentes. E assim que ferramentas potentes terminar... O que aconteceu? O som está acabando? Eu tô ligado. Você tem um estudante rude. Isso não é legal. Estudantes rudes não é legal. Vamos aqui nos relatórios rapidinho. Vamos olhar aqui como é que tá a desordem. Eu ainda não peguei esse cara. Esse cara aqui eu já peguei. Esse cara aqui tá tranquilo. Esse cara aqui já foi, né? É, ok. Tá todo mundo sendo tratado aqui. Perfeito, ok. Outra coisa que eu esqueci de olhar... Vamos aqui no relatório rapidinho. Eu quero ver, galera, como é que tá o uso da enfermaria. Opa! Cinco pessoas do ETS, hein? Três pessoas do ETS. Quer dizer que tem alguma coisa rolando aí, tá? Vamos lá. Sala de aula tranquila. Desordem. Aquilo ali a gente já viu. Limpeza. Bom, tem muita limpeza por aí. Inclusive xixi em alguns... Fezes? Uh! Talvez falte o banheiro, né? Talvez falte o banheiro. Ah, talvez a gente deva colocar mais papel higiênico nesse lugar também. Custo de água tá alto. Não tá legal, não. Bastante mancha. Yes. Ok. Ah, então a enfermaria a gente já olhou. Cozinha, como é que tá? Será que a gente tem que contratar mais pessoas? Espero que não. Espero que não, galera. Espero que esteja dando aí. Cantina, eu acho que tá tranquilo. Os diários 91 e tal. Tá sossegado isso aqui. Satisfação. Vamos ver. Ninguém tá infeliz. Todo mundo tá feliz. Yes! É isso? Os suns estão acabando? Tô ligado. Mais um cara sendo rude. O que que tá rolando com ele? Por que que ele tá rude? Só porque ele é rude, certo? Valentão e bipolar. Tá bom. Então isso tá explicado. Ó o nosso professor José Teixeira aqui dando a aulinha dele. É muito da hora. Eles não tem problema de passar aqui, né? Bom, até tem. Eles podem ficar doentes. Pode acontecer coisas desse tipo também, tá galera? Só que no nosso caso aqui, tá tranquilo. Desde que os estudantes não estejam acessando aqueles lugares lá. Essa privada aqui. Precisa consertar ela. Vou consertar por favor. Thank you very much. Ligado. O som tá acabando. Tô ligado também. Tô ligado também. Uou. Vai. Uou. Uou. Pera aí, pô. Ele tá zoando. Eu não quero clicar em você. Vou clicar aqui. Conserta aí também. E tem um banco aqui pra consertar também. Deus do céu. Dá pra parar de estragar as coisas? Ah. Olha isso aqui. Tudo estragando, pô. Olha isso. Não, aí não, ué. Ó. Até um negócio de advogado aqui. Estragou. Poxa. Caramba. Tudo estragou. Tá bom. Então, ferramentas e tal. Ganhamos uma grana, né? Desbloqueamos trabalhadores, manutenção e gerenciamento de projetos. Concluído. Galera, com isso eu vou encerrar este episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Creio eu que no próximo episódio nós vamos conseguir avançar um pouquinho mais. Não tem muito que a gente possa fazer aqui nesse ano, além de esperar, né? Felizmente, essa é a nossa verdade. Nós estamos esperando também o nosso professor regressar pra ser o ano. O próximo ano vai ser o ano de português e matemática, certo? Mas, por exemplo, tem vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero vê-los em breve. E até mais. Tchau.